Eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano No meio tinha um boi preto, por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas é aliviando Este boi é criminoso, já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano No comércio da cidade as portas foram fechando Na rua tinha um menino de certo e estava brincando Quando ele viu que morria, te susto foi desmaiando Coitadinho, te brusou na frente do soberano O soberano parou, ai, ensinou